. Estamos aqui com a galera tomando café da manhã. O Alex Davis vai fazer um anúncio aqui, exclusivo para a galera do Portal aqui no Brasil. Gostaria de anunciar a presença de mais um brasileiro Casca Grossa, dos trackpots. Esse aí é o meu famoso bebezão, galera. Se Deus quiser vai meter a porrada. Você que lenda com homem, tem futuro no evento, Pezão? Eu vou te falar que se botar ele pelo cinturão, ele já vai... É um amigo meu, adoro feijão, treinei muito com ele. Mas vai ser parada dura também pro feijão aí. O moleque tá sinistro. Eu vou te falar uma coisa. Pra mim, o maior prazer que eu tenho é trazer brasileiros pra esse mercado. A dificuldade que os brasileiros não enfrentam pra chegar aqui, por causa de vista, por causa de passagem. Nós não temos acesso a esse mercado. Leva, às vezes, um ano, um ano e meio pra botar um atleta brasileiro nos Estados Unidos. O cara, igual a ele, tem um currículo, tem um talento e tudo. Mesmo assim, é uma guerra. Então, pra mim, é uma felicidade não tem como descrever. Consegui botar mais um brazuca, um casca-e-brossa aí, entendeu? E se Deus quiser, eu vou botar muito mais pra tomar essa porcaria de assalto. Eita! Alex, só pra gente ter uma ideia, quantos brasileiros você já trouxe pra cá? Vamos lá. Não dá pra lá. É muita coisa. Mas vamos lá, meu irmão. Marcelo, você se leva no Rolex Reefining 1999, que eu trouxe o Pelé, o Babalu e mais quantos? Verdade. O Rodrigo. Quem botou o Rodrigo no início? No WF? No Japão também, quem foi, entendeu? Então, é importante que nós criamos esses esportes e se deixar, a gente fica pra trás. Por causa de passagem, por causa de disc, por causa de política. Não existe isso. Nós somos melhores, nós criamos essa merda e a gente tem que continuar aqui com a bandeira picada. É isso aí, meu irmão. Baneiro. E essa fera aqui, quando é que traz novidades pra gente aqui? Eu? Fala aí, Alex. É o Alex que conhece. Essa semana aí, se Deus quiser, vai ter novidade. Era pra sair hoje já. Mas... Acho que até o que tem dois dias já tem novidade aí. Vou estar lutando nos Estados Unidos aí. Acho que daqui uns três meses, no máximo, eu tô aqui de volta. Isso aqui é um aqui também, né, meu irmão? Pô. Vai chegar aí. É isso aí. Se Deus quiser.